Joga mais que o dren nessa spray Tudo roxo, observa a night Eles não querem ter da mesma brisa Se contentam em roubar minha paz Faz um mês esquece de sair de casa E fui pra São Paulo com apenas uma mala Volto com ela cheia de dinheiro Disse pra vocês que minha mãe ia ser milionária Comprando o que ela quer É... Manda uma poesia aqui mano Que é importante pra caralho pra mim O nome dela é Relatos de um Bastardo E é assim ó... Uma criança com 13 anos engravida De um cara que já tinha uns 28 Ela não cuida direito nem da sua vida E o cara louco que ela fizesse aborto Tem uns remédios que ela nem sabia direito Obrigado Deus por não fazer efeito Pois se fizesse eu não estaria aqui E essa poesia nem iria existir Luz, câmera e ação gravando a cena vai Nasceu mais um moleque que não conheceu o pai Eu disse que esse dia ia chegar Escrever algo e por fim me emocionar Quando se trata de você Há tanto que falar que as palavras se embaralham Não deixando começar De princípio obrigado Se hoje sou quem sou É por você ter me educado Sei que as vezes sou errado Podendo ser doce mas preferindo ser amargo Não quero abraçar o mundo Pois seria um fracasso Já que amor da minha vida cabe apenas em um abraço E Dário Essas dores que falei não são nada na minha vida Comparado a toda vez que na minha mãe você batia Lembro bem daquela vez Você nem junto mais estava E ela chegou com o olho roxo Não querendo falar nada A gente perguntou por favor mãe Fala E ela usou a desculpa que tinha sido assaltada Sempre oro pra Deus Peço força Sabedoria E respeito Pois se eu pedisse apenas força Eu já nem sei o que teria feito E tem coisas que eu lembro Que me dá até raiva Quantas vezes você falou que era o leão da casa Queria ser tratado como um rei Se pausar até uma coroa Mas quem escurava as bronca Era sempre a leoa Eu sei quem estava comigo quando eu estava na lama De toda vez que pensei em ser melhor na manhã A noite na minha cama Por isso não abraço discurso de nenhum bacana Que não passa pelo que a gente passou E a vida é um eterno final de semana Desencontra da minha mãe Sai seu arrombado Foi a última coisa que eu disse pro meu padrasto Tem quem vem do interior com muito esforço Por ter trabalhado muito com a enxada E tem cara que não presta dizendo que é homem Deixando a cara da mulher enxada Tudo vai do ponto de vista Veja a situação Cansei de gente que enxerga Mas não passa uma visão Eu reconheço que não tenho a melhor presença Reconheço que não tenho a melhor dicção Reconheço todos os meus defeitos Mas avalio também toda a minha evolução Eu já fui um dos moleques mais time da escola E hoje estar aqui recitando Pra mim já é uma vitória E mãe Me diz os seus planos Que eu prometo que traço O nó dado em nosso laço Esse daí eu não desfaço Sempre se doou demais Por muitas vezes sem receber nada em troca Sempre doeu demais Quando os próprios filhos viravam as costas Nunca esquece da música que te fiz Sempre pede pra me gravá-la Mas por achar que merece mais Eu nunca pude terminá-la Entre aprender com você E aprender com a vida A minha escolha foi a primeira Pois muitas vezes depois que o filho cresce Vê que a mãe não falava sua besteira Eu poderia terminar dizendo que amo você Mas provar todos os dias É melhor do que dizer Bravo, irmão, parabéns, velho Tô coach demais, velho Nem preciso de velocidade Não conheço todas as ruas da minha cidade Liaturas querem me encontrar Mas tô na ilusão Se eu junto, sou do Itaja Joga mais Coldain nessa Sprite Tudo roxo, observa a noite Tudo roxo, observa a noite